Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando cabelos e itens grátis aqui no Roblox Comente a palavra café que eu vou estar dando um coraçãozinho O jogo pessoal se chama Ultraverse Esse game daqui eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês que quiserem estar entrando nele Bom pessoal, acabei de entrar aqui no jogo E dentro desse game você consegue vários itens e cabelos limited grátis E pra estar conferindo todos eles a gente vai estar clicando ali naquele ursinho onde está escrito o GC Olhem a quantidade de itens, tem um aqui que já acabou, mas a gente tem cabelo que já está disponível Temos também aqui um, dois, são quatro cabelos ao total Temos também aqui alguns outros itens, esse óculos aqui já foi Mas tem aqui esse item daqui que é bem bonito, tem esses cabelos aqui e todos esses outros estão pra vir Hoje estão disponíveis tanto esse primeiro cabelo quanto aquele foguinho ali Pra lembrar vocês pessoal que a cada uma semana sai dois itens Então essa semana são esses dois, na outra semana vão ser mais dois e assim por diante E pra estar conseguindo os itens a gente precisa de um total de dois mil pontos pra cada um O que dá mais ponto é a gente fazer a tarefa de coletar dez itens que vão estar espalhados pelo mapa Bom pessoal, então bora lá que eu vou mostrar onde está a localização Lembrando que não necessariamente a localização vai estar igual do meu Mas geralmente é pelo mesmo local ali ou na região igual onde eu estou mostrando, tá bom? Mas é mais ou menos no mesmo lugar O primeiro está aqui, olha, já na entrada, tá? Aqui com essas reninhas A gente já pegou um e tem que mostrar ali embaixo que pegou O outro pessoal vai estar geralmente aqui nessa área dessa cabaninha, olha Já está ali Ele está bem identificado, ó, pra ver bem de longe, né? Ele fica brilhando Então provavelmente você vai estar também aqui nessa parte E o outro pessoal, os outros dois dessa área Geralmente ficam ali, olha, nessa parte de esquiar, né? Desse patins no gelo Inclusive eu dei a sorte de ter dois Mas pode ser, pessoal, que às vezes fique como invisível Se isso acontecer, você precisa estar entrando e saindo no jogo, tá bom? E entrar em outro mapa Porque às vezes ele pode estar bugando e é normal, ok? Bom, vamos estar pegando aqui já os dois Mas não necessariamente os dois vão estar no mesmo lugar que o meu, tá? Mas geralmente eles já estão aqui Vamos estar agora vindo descendo mais um pouquinho Pra estar coletando o outro ali Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, que essa área a gente já coletou Vamos clicar ali na parte do mapa Vocês vão entender, olha O mapa, ele tem três em cada parte, ó A gente pegou o primeiro que era dos quatro do início E ali, ó, tem dois outras partes do mapa Um ali que vão ter três e no outro que vão ter três também, pessoal Então agora a gente precisa estar andando até esses locais, tá bom? É tudo no mesmo mapa, tá, pessoal? Mas ele já deixa mais ou menos a área delimitada Onde vão estar a quantidade de itens que você precisa pegar Mas, pessoal, pra não demorar muito, pra ficar mais rápido Eu vou estar dando um resetzinho pra ir mais rápido pra aqueles locais Agora a gente vai estar indo pra aquela parte dos iglus ali Que é a segunda parte, ok? Bom, pessoal, quando você chegar aqui na parte dos iglus A gente vai estar pegando esse negocinho aqui pra estar subindo lá em cima Que eu não sei o nome, tá? Mas vai estar... Ah, no teleférico Às vezes, no meu caso, não teve Mas pode ser que o seu já esteja aqui, olha Nesse meio do teleféricozinho, tá? E aí você já vai estar pegando No meu caso, não tá ali Então tem muita probabilidade, se acontecer igual o meu, de não estar aqui Tá lá em cima nos iglus Então a gente vai conferir lá em cima nos iglus Demora muito pra subir isso aqui, gente É muito lento Mas enquanto eu tô subindo, pessoal Lembrando que eu tô fazendo live na roxinha toda segunda, quarta e sexta Pessoal, a partir das 4 horas da tarde Cheio de react e gameplay Falando em react e gameplay, também tem os nossos canais de gameplay O Milka Play e os reacts da Milka Então confere lá que tem bastante vídeo, muito legal E também já te convido a se inscrever aqui no canal, pessoal Chegando aqui, olha, você vai olhando iglu por iglu Eu já vi agora, ó Que ali na frente eu já vou estar conseguindo resgatar o meu, tá? Mas pode ser que não esteja no mesmo que o meu Então olhe todos os iglus Eu vou até dar uma olhadinha no resto pra ver se tá por aqui, olha Não estão, não tem mais nenhum por aqui Bom, se o seu você já conseguir resgatar Agora a gente vai estar pegando os outros Que provavelmente eles vão estar lá embaixo Olha, você vai vir aqui nesse canto E a gente vai ter que estar descendo, pessoal Essa cascata aqui E entrar dentro deste buraco Dentro desse buraco tem três outros mini buraquinhos de gelo Tipo um minicro ali Caminhozinho pra você tá andando E aí você vai tá andando nesses caminhozinhos ali E pode ser que esteja em um dos três Então entre nos três, tá? Pra você tá conferindo Eu tive muita sorte de já estar nos primeiros, tá? Então, ó, chegando aqui no final Você já vai ver o primeiro, olha Já encontrei E agora eu vou sair e tá entrando no próximo Desses buraquinhos aqui de gelo, tá? Então entre nos três pra tá resgatando os três E aí, ó, já consegui também achar o outro, tá? Então dessa parte aqui do mapa A gente já conseguiu mais três Agora faltam os últimos três Que eles vão estar, olha Lá no final do mapa, tá? Eu dei o reset Mas eu não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu só tive que dar o reset Porque tava meio travadinho Mas caso o seu não esteja Você pode ir direto Porque é do ladinho desse daqui do igu Que a gente acabou de sair E a gente vai estar entrando, olha Nessa parte onde tem esses dois docinhos ali Em formatinho de X, né? E bom, pessoal Dentro dessa parte A gente vai ter que andar um pouquinho aqui Por essa florestinha, tá? Eu recomendo que vocês tirem o zoom máximo Que vocês conseguirem Dê uma olhada em volta Porque aí vocês conseguem enxergar Porque elas ficam geralmente no meio das árvores O meu tá bem facinho de enxergar Mas caso você não veja Entra aí no meio do mato aí mesmo Que você vai estar encontrando As outras que faltam Geralmente você encontra duas aqui E a última Se você não encontrar por volta da floresta Ele pode estar nesse lagozinho Às vezes ele fica na borda do lago E às vezes ele fica dentro No meu caso Ele ficou lá dentro do laguinho Então a gente vai estar entrando aqui Pra estar pegando o último, pessoal E pronto, galera Já consegui pegar mais um E agora a gente já vai estar ganhando Muitos pontos de ter feito isso, tá? Lembrando que eu vou precisar de 2 mil pontos Pra cada item Então por item Pra pegar os dois itens A gente precisa tutar de 4 mil pontos Mas eu vou estar mostrando só um aqui pra vocês, tá bom? Tá, então pessoal Essa é a primeira forma de conseguir pontos É a que mais dá pontos, tá? Porque você vai precisar de 2 mil pontos Mas existem outras formas Uma delas é fazendo o hobby, pessoal Que é essa partezinha daqui Este hobby também ajuda bastante Não dá tantos pontos quanto o outro E eu recomendo que vocês sempre usem, gente Esse daqui Que são as da Rena Tem o normal que é free Só que não vale a pena, pessoal Porque ele é muito lento Ele não é muito bom Ele vai travar Você vai ficar estressado Então não vale a pena você usar esse daqui Que é free É melhor você gastar 100 pontos Porque 100 pontos é muito pouquinho Você ganha em torno de 200 a 300 pontos por rodada Então vale mais a pena você gastar uma vez os 100 pontos, tá? Então compra esse daqui Porque vai ser bem mais rápido A dica que eu dou, pessoal Tá vendo que tem várias sacolinhas da Ultra aí separado? Então sempre pegue as sacolinhas Porque cada sacolinha dá 5 pontos E ajuda muito, tá? Então pegue todas as sacolinhas Esse hobby aqui você pode fazer quantas vezes você quiser Não tem restrição Só sai andando o máximo que você conseguir E você vai finalizando o hobby, tá? Lembrando, toma cuidado Porque ele também é muito rápido, tá? Então ele tem alguns checkpoints Mas você vai devagarzinho Se precisar descer do carrinho Você pode clicar na letrinha E Que você desce do carrinho Caso você passe ali uma das sacolinhas E se por acaso no meio do hobby Você vira o seu carrinho Fiquem tranquilos Que você também pode estar saindo do carrinho Chegando perto do seu trenó Você consegue estar virando ele de ponta cabeça, tá? E aí ele volta ao normal Então não se preocupe, tá bom? Mas lembrando Você só consegue a pontuação Se você finalizar todo o percurso Senão você não vai ganhar a pontuação, beleza? Bom, pessoal Finalizando aqui Eu vou estar mostrando mais uma forma, tá? Já consegui quase 300 pontos Ajudou bastante Eu preciso de 2 mil Mas existe outra forma também Que é você vindo aqui, olha Nessa parte do patins Que eu mostrei pra vocês E ficar aqui parado Se você ficar e ficar Você ganhar um pontinho por segundo Então também é muito bom, tá? Caso você queira deixar aí Seu computador e celular ligado Você também pode fazer dessa maneira Mas eu acho que ali o hobby é melhor, tá? Você consegue muito mais pontos E agora eu finalizei aqui, olha Já peguei os meus 2 mil pontinhos Que eu precisava, tá? Obviamente que eu cortei Eu fiquei fazendo o hobby ali Fiz duas vezes o hobby Foi até aqui bem rapidinho E eu já vou conseguir estar resgatando o item Então o que eu preciso fazer pra resgatar? Vou vir na parte do GC Vou estar pegando, gente, o cabelo, tá? Vou clicar aqui na parte pra poder resgatar o cabelo E aqui é só estar comprando, pessoal E pronto, galera Já consegui comprar o cabelo E é assim que ele fica Olha que gracinha que ele ficou, pessoal Então, pessoal Vou também estar mostrando pra vocês Todos os outros itens Que a gente consegue dentro deste mapa Temos esse cabelo de Maria Chiquinha Trançadinho Super fofo Cor de rosa Eu achei ele uma gracinha Este outro aqui Que eu adorei Olha que fofura Esse lacinho no cabelo, pessoal Temos esse outro aqui Preto Com essa florzinha aqui Esse aqui eu achei muito bonitinho Que é com orelhinha de rena E todo colorido Achei bem legal também Além disso, temos acessórios Esse óculos aqui Que infelizmente já acabou, tá, pessoal? O meu item favorito Que é a mochilinha de asinha Eu quero muito pegar esse daqui Olha que coisa mais fofa, gente Tem esse aqui Que você já consegue pegar Que é o de fire, né? Olha que bonito que ele fica, gente E tem esse aqui Que eu acho que ele é o mais bonitinho Esse ursinho que fica no seu ombro, gente Olha que lindo Não fica com ciúmes, Fluffy Você também é muito fofo Então, pessoal Esse foi o vídeo Coloque a hashtag Me nota pra você Que quiser aparecer no final Do próximo vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON